Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar colocando ou tirando o seu cartão de memória e o seu chip SIM, é o chamado chip de operador. Esse aqui no caso é o Moto Univision, beleza pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês onde que está o compartimento dele. Ele está bem aqui, só que diferente dos outros aparelhos que eu peguei pessoal, você vê que o botão dele é externo, ele não vem com compartimento. Mas é aqui, quando você compra o celular novo, ele vem com uma chavezinha semelhante a essa, essa aqui já está meio desgasta, mas é uma chave que tem tipo um grampinho assim reto para você estar pressionando nesse buraquinho e ele está alavancando. Como vocês podem ver, é aqui mesmo. Então, eu vou estar colocando ele aqui bem no meio, localizando ele aqui no buraquinho e eu vou fazer uma pressãozinha. Vocês ver que ele alavanca um pouquinho. Eu vou estar tirando ele aqui com calma, porque esse é um material frágil e sensível. Então pessoal, a gente vai tirando aqui com jeitinho. E como vocês podem ver, pessoal, ele tem somente um slot de chip e um de cartão de memória. Beleza, pessoal? Aqui no caso, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui no caso... É realmente aqui. Eu entrei aqui no files do Google só para vocês verem que só tem o armazenamento interno do nosso celular. Então é realmente aqui. Então, no caso, se ele é bem simples, eu colocaria um chip ou um cartão de memória aqui, pessoal. E você não precisa estar se preocupando com o encaixe dele, porque se ele ficar só na superfíciezinha, pessoal, e vocês colocarem ele com calma assim, ó. Vocês vão colocando ele com calma, com jeitinho. E dentro do aparelho, ele vai ficar fixo no slot que tem dentro do celular. E ele vai estar reconhecendo tanto o chip quanto o cartão de memória, pessoal. Quando vocês verem que ele é vedor, ó. Ele ainda tem um espacinho. Ele é vedor. Quando você colocar um chip ou um cartão de memória, se eu não me engano, vai aparecer uma mensagem que ele reconhecer um chip ou um cartão de memória. Você reinicia o celular e você vai estar vendo que ele vai ter reconhecido o chip ou o cartão de memória. E aí você vai estar conseguindo utilizar ambos. Cartão de memória e chip. Beleza, pessoal? Esse videozinho aqui foi rápido. Eu só queria mostrar pra vocês, caso alguém tenha alguma dúvida de onde você colocar ou retirar o seu chip. Que é nesse slotzinho. Geralmente, os smartphones mais recentes são desta forma e que são feitos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica. E até o próximo video.